Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 perfumes da Nuanciello que você precisa conhecer. Mas antes de começar, quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Bom, eu vou deixar uma menção honrosa aqui para o Joker, eu não vou deixar ele nessa lista porque eu sempre deixo ele em todas as listas de perfumes preferidos, top 10 da Nuanciello que eu faço para vocês aqui no canal. Então para não ficar muito repetitivo e ficar sempre aparecendo os mesmos perfumes, vamos dar uma trocada aí para dar uma diferença aí para vocês também, eu gosto sempre de trazer coisas diferenciadas. Como vocês sabem, o Joker é um dos perfumes mais vendidos da Nuanciello, eu sou super fã dessa fragrância porque ele é contratipo aqui do 212 VIP Man Party Fever, que é uma das minhas fragrâncias preferidas da linha VIP de Carolina Herrera, tanto é que eu tenho dois, eu tenho esse frasco, eu tenho outro aqui que eu deixo no cenário para vocês, eu faço coleção da linha VIP, por isso que tem esses dois aqui, tem outros lá guardados com os demais perfumes da minha coleção e o Joker é um perfume sensacional, que tem essa nota de cannabis, que traz essa conotação mais herbal aqui nessa fragrância, nota de maçã que traz um toque frutado doce, um toquezinho também aqui de tamarindo aqui nessa fragrância, que traz um dulçor assim bem bacana nesse perfume e realmente é um perfume bem festivo e aqui o Joker da Nuanciello é uma ótima alternativa ao 212 VIP Man Party Fever, que foi uma edição limitada de Carolina Herrera e a gente já não encontra mais com facilidade, né? Então se você gosta de fragrâncias nesse estilo, você vai gostar bastante do Joker, né? É um perfume aí que a maioria da galera já conhece. Dando início então ao nosso top 5, 5 fragrâncias que você precisa conhecer da Nuanciello, vou começar falando aqui do Esron, da Nuanciello, que é um perfume autoral da marca, tá? Que vem aqui nesse frasco super bonito, com essa tira aqui de veludo, tá? Que eu acho super legal, é uma fragrância muito gostosa, jovem, deixa eu pegar a caixinha dele pra mostrar pra vocês, ó, ele vem nessa caixinha aqui diferenciada, tá? É um perfume bem agradável, festivo também, tem essa pegada meio jovem, né? Eu falo que ele tem cheiro de licor de menta, até a própria cor dele aqui te remete a isso, é um perfume que tem essa nota de menta bem gostosa, algumas pessoas falam que remete a bala de menta, eu já acho na vibe de licor de menta, porque tem a nota de bebida alcoólica também aqui nessa fragrância, com essa nota de menta, que combina perfeitamente bem as duas juntas. Então a gente tem aqui um toque bem vivo do hortelã, aqui nesse perfume, junto com a nota de rum, notas frutadas, cítricas, notas mais amadeiradas e também a nota de baunilha. Pra mim as três notas que são mais evidentes aqui no Esronda, no Ancielo, é a nota de baunilha, a nota de menta e a nota de rum, por isso que eu falo que ele tem essa pegada de licor de menta, tá? Tem resinha completa dele no canal, então se você ainda não conhece, conheça porque vale super a pena. E outro perfume da marca no Ancielo, que eu sou super fã, é o perfume Blue Fresh. Tá chegando agora o verão, o calorzão aqui no nosso Brasil, né? E é uma fragrância que traz até uma nostalgia, porque ele é contratipo do Dupe Night Flight, que é um perfume que já não existe mais, né? Ele já foi descontinuado há um tempo, é um perfume difícil de ser encontrado. Eu usei muito esse perfume aqui na minha adolescência. É uma fragrância que tem um toque bem frutado, fresco, enérgico aqui nessa fragrância, traz uma sensação boa de vibração alta, energia positiva. E aqui o Blue Fresh da Ancielo consegue representar muito bem o que é o Dupe Night Flight. Então se você gosta bastante dessa fragrância, você vai amar conhecer o Blue Fresh da Ancielo. Pra quem me conhece sabe que eu adoro a nota de abacaxi na perfumaria. O Blue Fresh, assim como o Dupe Night Flight, tem também uma nota bem gostosa de abacaxi aqui nessa fragrância, notas mais cítricas. É um perfume maravilhoso, tem também bastante almíscar na base. É uma fragrância bem frutada com esse dulçor do abacaxi, notas mais cítricas. Se você gosta desse tipo de perfume pra usar no seu dia a dia, usar em dias quentes, ele combina muito bem e serve pra você matar a saudade aqui de um perfume que já não se encontra mais, né? Que é o Dupe Night Flight. Então você vai ter aí uma bela nostalgia usando aqui o Blue Fresh da Ancielo. E agora falando de um perfume um pouco mais sério, até mais formal, Tô falando aqui do Muktar da Ancielo, que também está entre os meus preferidos da marca atualmente. Que ele é contratipo aqui do Cient Man Insignia de Carolina Herrera, que também é um perfume de edição imitada. Várias pessoas nem conhecem aqui essa fragrância. É um perfume que tem destaque na nota de açafrão, rosa, canela, madeira de oud. É realmente uma fragrância bem chique, sofisticada, elegante. Então a Ancielo tem aqui o Muktar, que é um excelente contratipo dessa fragrância. Tem resenha completa dele no canal com todos os detalhes. É uma fragrância que eu recomendo que você conheça, principalmente por ter essa combinação de oud, açafrão, canela, rosa, que sempre dá muito certo na perfumaria. Costumo dizer que o Cient Man Insignia de Carolina Herrera é um perfume com qualidade, né? E padrão da perfumaria de nicho. E o Muktar faz bonito. É uma fragrância que se você ainda não conhece, precisa conhecer. E ele é um perfume bem, assim, magnético, sabe? Aquele perfume que atrai o olhar das pessoas. Ele é bem romântico. É um perfume para ser usado em saídas noturnas, jantar, encontro romântico, por ter essa pegada mais quente, envolvente, né? Como eu falei para vocês, esse lado do oud com as rosas, a canela, o açafrão, que combinam muito bem juntos aqui nesse perfume e trazem realmente aí uma conotação de um perfume noturno e bem sedutor. E se você é um seguidor mais antigo aqui do canal Perfumolandia, você também sabe que eu amo o perfume Cedraboaz da Casa Mancera. É uma das minhas fragrâncias favoritas da coleção. E a Nuancielo tem um contratipo aqui desse perfume, que é o Galata. Ele é uma versão, digamos assim, um pouco mais frutada, né? Ele tem mais desse lance frutado do Cedraboaz e um pouco menos de couro. Eu sinto um pouco menos da nota de camurça aqui no Galata, que torna ele até mais versátil do que o próprio Cedraboaz, que na minha opinião é um perfume bem versátil também. É um perfume que eu adoro usar. Eu acho que ele combina com toda e qualquer ocasião, tanto de dia quanto de noite, algo mais formal ou despojado. Eu uso ele praticamente o ano todo. E fiquei bem feliz com o trabalho realizado aqui pelo Nuancielo nessa fragrância, tendo essa diferença que eu comentei com vocês, que torna ele até um pouco mais versátil para ser utilizado. Tem como destaque aqui nessa fragrância, tanto no Galata como no Cedraboaz de Mancera, notas cítricas, né? Como a nota de bergamota, a nota de groselha preta aqui nesse perfume que eu amo, de paixão, a nota de groselha preta na perfumaria. Notas mais amadeiradas também na base, com a nota de couro também em destaque no perfume, sendo aqui no Galata um couro um pouco mais discreto do que no perfume ao qual ele foi inspirado e tendo um pouco mais de bergamota, um pouco mais dessas notas frutadas, principalmente na abertura. E para fechar com chave de ouro, trago para vocês um dos meus perfumes prediletos da marca Nuancielo, que é o perfume Mid. Talvez esse daqui seja para mim o perfume que eu mais gosto da Nuancielo, tá? É uma fragrância que tem bastante a nota de tabaco, a nota de lavanda, a nota de baunilha aqui nesse perfume, a nota de mel. É realmente um perfume maravilhoso, ele é contratipo do Zerjof Naxos, que é uma fragrância bem imponente, marcante, sedutora. E aqui o Mid da Nuancielo é realmente uma fragrância bem parecida com o Zerjof Naxos, que traz esse lado da lavanda, que quebra esse lado mais doce do perfume. Tem aquele tabaco gostoso, bem trabalhado, né? E realmente é uma fragrância que eu gosto bastante de usar, tanto no outono, no inverno, tanto de dia quanto de noite, desde que seja um clima um pouco mais ameno ou frio. Não é um perfume que combina com o calor, tá? Nem ele e nem o Muctar aqui que eu mencionei pra vocês anteriormente. Realmente uma fragrância maravilhosa, um dos mais vendidos também da Nuancielo, que se você ainda não conhece, precisa conhecer. Então eu vou ficando por aqui. Essas são as cinco fragrâncias da Nuancielo que você precisa conhecer. Perfumes fantásticos, com excelente qualidade das matérias-primas, alta similaridade, tem resenha falando, mais detalhes de cada um deles. Eu vou deixar passando no card pra você conferir depois, ou você pode procurar aqui também. Tem uma playlist de vídeos somente da marca Nuancielo, fica mais fácil pra você achar o vídeo que você quer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. E ó, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri